ok tamo ai tentando fazer mais um vídeo no caso round tentando ir ao round 20 na farm como eu comentei no outro vídeo a ideia é ir ao round 20 em todos os modos dos homens esse aqui na verdade eu já tinha feito ele na live também no canal da azul que está na descrição para quem quiser acompanhar eu provavelmente vou fazer todos os dias não tem nenhum horário para um horário assim específico que eu vou entrar mas amanhã eu devo entrar um pouco mais cedo esse modo aqui só ia checar o preço das armas e tudo que fazia muito tempo que eu nem entrava aqui e foi um dos modos que eu realmente entrei muito pouco né talvez um pouco pela dificuldade ou de jogar isso e talvez um espaço pequeno né que a gente entra em quatro pessoas aqui no co-op eu acho que é muito difícil jogar em quatro em um espaço tão pequeno bom aqui como nos outros vídeos a ideia era mostrar uma estratégia não tem acho que uma estratégia boa para ser feita aqui não porque tem esse espaço aqui e ele próximo ao caminhão então você está girando uma coisa eu garanto que se você entrar na casa ou você subir ele no celeiro a chance dele se travar em round mais alto aí é bem grande bom vamos acelerar aqui um pouquinho para dar logo uma coisa que eu fiz é comprar essa arma aqui na parede é garantir né porque às vezes você vai fazer uma random ali ou duas e tem uma ballistic nerf lá ou armachina então você acaba ficando sem grana e sem arma então tendo essas duas armas aí aquela da parede essa ai ou qualquer uma que fosse já é o suficiente para passar alguns rounds né também porque eu não quis pegar o nook no começo porque nesse comecinho a gente precisa de ponto né virar do round já peguei o nook já peguei um pouco de grana então tá o kick revive acho que a maioria sabe mas quem não sabe você pode comprar somente ele três vezes e na terceira vez ele vai embora não é um kick revive infinito ali né se ele não respawnasse ali atrás eu vou pegar um spotzinho pra canterar tá legal mas muita gente joga aqui uma estratégia que é rodar e em volta do... desse caminhar né bom tem uma grana ai segunda coisa a ser feita que eu peguei o jogo né óbvio eu não tem grana pra mais nada tem pra random mas eu ainda tenho munição é tentar gastar ela primeiro pra depois tá fazendo random é um espaço tá legal se aquela porteira ali embaixo tivesse aberta ai sim tem aquele espaço lá da do lado da porteira enorme pra girar eu acho que se fosse pra jogar co-op só nesse pedacinho aqui eu acho um pouco apertado pra você jogar ai quatro pessoas né então é óbvio que esse mapa já foi feito pra se jogar round baixo né pra quem gosta tentar uma estratégia seria basicamente rodar aqui em volta desse caminhar que nem sempre dá certo acaba te acertando mano vamo vamo pra munição vou fazer mais uma ram qualquer coisa virou round dá pra escolher o muptown bom vamos já no aí no caso um round 6 quick revive jogo de speed Esse vídeo eu achei até mais necessário do que o lagartrap, né? Vamos ver o que eu faço. Na verdade, rounds baixos assim, não tem dificuldade nenhuma. Aqui é um lugar com próprios recursos também. A clarimônia não fica disponível, não tem uma sintética, não tem um escudo, não tem peca, não tem. É pra você, acredito que não é um mapa pra você falar assim, não, vou num round 50, 60. Acho que às vezes pode ter alguém que consiga, mas vai ser bem demorado. Eu já não tenho tanta paciência pra jogar horas e horas. E se você gostar, se você fosse no round 50, por exemplo, no Orange, lá. Eu fui esses dias no round 68, até tava um live lá. Infelizmente, eu não consegui gravar, pelo menos o final que foi legal lá. Eu não rendo, né, na verdade. Todo mundo gosta de pegar as coisas. Se entenderam na partida. E... Eu acho que eu gastei umas... Pra quatro e meia, ou mais, pra ir no round 68, no caso, né. Então, isso que lá ainda tem a Staff que mata pra caramba, né. Tem peca punch. Não tem peca punch. Mas, agora aqui, que não tem nada disso. Por exemplo, a partir do round 30, aí eu já tá fazendo um orçamento pra comprar os galvas. E... Também mata até o round 13, né. E... Acabo, acho que eu fui nesse round aqui. Não, agora eu enterro a grana pra eu comprar o galva. Eu acabo muito. Ahn... Vamos ver... Eu acho que eu fiquei bem no começo aqui. Eu não escutei o... O que eu vi chegando aqui atrás. Ó! E... Eu não escutei ele. Chegou, meteu uma porrada. E eu já... Levei meu primeiro down no... Round 1. Mais depressa, já... Comprar os percos de novo. E... Foi-se embora a grana que eu ia gastar no galvas. Tentar fazer estratégia junto a eles, mas olha aí. Na hora que eles... Em house... Tem até que não tá alto, ó. Eles acabam acercando. Escapei aí. Olha esse cara. Ele tinha levado... Umas pancadinhas ali no caminho. A minha ideia era fazer um crawler com um stun kill, né? Sem bala eu deveria ter ido lá. Estava errando, mas... Como o round já tinha virado... Preferia arriscar. Tô começando pelos mapas. Acredito... Pra mim, assim... Os mais chatinhos de fazer. Exceto o que eu fiz do... Do Krasit lá, que... Ele é até legal. É... Um dos mais difíceis também, né? Um dos full blast... Um... Tentar fazer um crawller aqui pra... Pra já... Fazer uma goal. Um dos mais 15 0. Que então ele é até solto. Feito o Krasit! Um dos mais 15... Mas... Um dos mais Ecofacer, a aplicação até altos... E aí. Um dos mais 20% A ideia de ir no round 20 lá, foi um pouco frustrada. Peguei um monkezinho, vai ajudar pra caramba. Inclusive, eu acho que se não fosse monke, eu não teria conseguido. Olha, foi mítica essa ai, olha o seu fogo que se não é um monke. Já estou ficando um pouco boiaca com o fundo ali. Vou levar uma surpresinha né. Partido achata a arma né. Na verdade quando... Eu acho que o comentário assim, da partida, na hora que está jogando. Às vezes é mais legal, né. Você vê o nervosismo ali e tal, no comentário. Mas... Eu preciso achar um jeito de configurar certinho. Porque ele estava gravando a transmissão e eu tentei gravar ele ao vivo ali e tal. Mas... É... Pra mim ficou bastante impossível. Em relação ao lag né. Na partida. Aí eu resolvi tirar pelo teacher aqui. A partida. Uma que é qualidade também né. É outra. Mas é... Eu mesmo... Não sou assim... Youtuber né. Então... Não tenho... Não tenho... Detonamos a precaução de... Dedicar horas e horas para editar o vídeo e tal. Mas eu não estou perdendo um nuke em nenhum. Porque... A ideia é chegar no round 20 o mais rápido possível. E a ideia é ir até o round 20 né. Então... Esses aqui são os modos... Acho que um pouco mais complexos. Acho que... Depois que eu terminar eu acho que... O próximo mapa eu vou fazer... Acho que é o nuke tal que faz tempo. Porque eu fiz muito tempo. Olha. Quase... Acho que eu não gosto. Mas eu vou tentar no... Ir no round 20 tudo mais. É... É... Ike tal ele... Eu fiz um pouco de sorte também né. Porque... Destrujudo... É a última... Máquina a descer né. Pra quem... Não conhece lá... Quando você começa a partida... Ele não tá lá né. Os perks... Dentro do mapa. Ele vai descendo um de cada vez. Então... Como diz... Se ele for... Última... Máquina de... Ter que descer... O Juge... É um pouco difícil... Ter um round de alto lá né. Porque tá bem... É um lugar acertado. Se não... Monta... Hum... Hum... E até hoje... Nada de estar disponível o BO3 pra nós, né, o Let's Up 3, até hoje nada, então acredito que os brasileiros aí não vai poder jogar, ou tentar jogar versão beta, né, nós ficamos cortados, pelo menos a galera do PC, né, eu não sei se já está disponível para outras plataformas aí, a versão beta para poder ser comprado, mas para PC até então, até a data da publicação desse vídeo não estava disponível, e a versão beta seria dia 19, e seguindo eu vou estar upando ele no dia 12, e até agora nada, infelizmente não vou participar da versão beta, a versão beta está disponível durante 4 dias, ou seja, tudo o que eu ouvi falar, mas acho que vai ser exclusivamente para PC, ah não, Playstation, para PC Station, acho que a primeira vez vai ser para PC Station, já estamos aí no round 17, vamos economizar bala, né, para ele no maker aí, a ideia de ficar girando ali em volta, é boa, mas parece que, você pode reparar que não sempre é possível, aí eles vêm todos os lados ali em cima, e você acaba sendo obrigada a voltar lá para baixo, ou dar uma volta aí dentro desse vídeo, bom, já mais um round finalizado, isso que eu deveria ter medo de comprar uma arma, mas, vamos lá para o 18, olha, muito difícil que eu tiramos, em volta desse caminho, eles acabam, te travando em algum momento ali, esse LED aí, não só no vídeo não, estava na partida, eu não sei porquê, mas eu acho que assim, e vem apenas sem botão, isso aqui vai facilitar muito, vai tirar o final seu direito, já estava no final disso, né? Tchau! Eu entro num lugar erradíssimo aí né, não sei o que que eu fui fazer daquele lado, ficou o meu disse não deve ir para ali e eu fui. E a desespera é grande, eu tô no 19 e eu queria fazer questão de ir no 20 E aí eu comecei a tirar e vi que as armas não tava fazendo esporte E aí eu saí correndo, tentava achar o cerco ali, vi que as armas não iam matar Garantiu que ele já vai Já veio a máquina indo embora lá, já era meu terceiro, ainda bem que tava acabando Eu fui tentar, acho que ele disse que é uma arma ali E o jogo de... na verdade Falou do Beté Na verdade eu queria ter matado um só pra mim ir lá fazer a arma Dois né, deixar um e... Matou os três Achar uma arma menorzinha pra poder... Movimentar melhor de mapa E essas armas menorzinha acaba... Às vezes... De alguma forma tá ajudando aí É... Tem que ter uma que você se movimenta melhor Pra abrir caminho, no caso um zumbi né Nossa... Mas as armas vem na hora Vai facilitar pra caramba aí pra mim Conseguir com tudo esse round de frente Eu já faço isso mais uma vez Tem uma máquina... Um monte aí também não acho Que já iria ficar cercado Mas... Tem que chegar aí ó... No round 20 Vamos limpar o que der aí Aproveitar a Mustang Vamos olhar a mão aqui porque... Tem que concluir Olha aí... Não morre Foi um pouco perto Deu um pouquinho de trabalho aí né Pra chegar no round 20 Concluindo na verdade né Vou comprar os pés aqui só pra... Ficar bonitinho E estarei finalizando aí Mais uma... Partida no round 20 Se você gostou aí... Deu um like E até a próxima Um abraço Acho que o próximo mapa agora é no que tal Se provavelmente deve fazer ao vivo Novamente a Narvoda Um abraço Até mais Tchau E aí Obrigado.